O que é o Rua Rui Barbosa? Um duplo homicídio aqui na cidade, nós estamos acompanhando esta movimentação das forças de segurança na noite deste sábado, madrugada de domingo já, mais de uma hora da manhã, madrugada de domingo, estamos aqui na Rua Rui Barbosa acompanhando toda a movimentação policial. Duas mulheres que não tiveram a idade e identidade divulgadas foram executadas a tiros dentro de uma residência aqui na Rua Rui Barbosa e também uma terceira mulher acabou ferida. Esta vítima ferida foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhada para atendimento médico. O local foi isolado, a brigada militar após o crime foi chamada, isolou aqui o local e acionou a equipe volante da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento da Polícia Civil, que está a caminho para fazer o registro da ocorrência. Estão sendo aguardados aqui os peritos do Instituto Geral de Perícia e também os policiais, investigadores da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DP-HPP da Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios que vai investigar este duplo assassinato e Santa Maria chega neste momento aí a cinco mortes. Nós tínhamos três execuções até hoje e com essas duas mortes aí nós acabamos chegando aí em cinco assassinatos em 2024 aqui em Santa Maria. Se acompanha neste momento o trabalho das Forças de Segurança, a Brigada Militar que isolou o local aqui na Rua Rui Barbosa, local do crime aqui já conhecido da polícia. O local conhecido da polícia é um ponto de usuários de drogas e também de tráfico de drogas e aí essas duas vítimas acabaram sendo executadas aqui na Rua Rui Barbosa, crime que aconteceu por volta da uma hora e vinte minutos da madrugada deste domingo. O local foi isolado e a polícia civil e também a perícia foram acionados. O crime aconteceu há poucos minutos aqui na Rua Rui Barbosa, no bairro Carolina. Se acompanha a movimentação das Forças de Segurança, da Brigada Militar e policiais do primeiro regimento de polícia montada, o primeiro repomão da Brigada Militar, que estão reforçando o policiamento aqui na região em busca dos suspeitos que cometeram este crime. Então, para quem entrou depois da nossa live, nós estamos na Rua Rui Barbosa, no bairro Carolina, onde duas mulheres que não tiveram a idade e identidade divulgadas foram executadas dentro da casa que você acompanha ao fundo ali, a residência que está isolada. Grande movimentação policial e também de moradores aqui na região, muitos curiosos acompanhando o trabalho da polícia. Você confere agora no detalhe a porta da casa onde aconteceu esta dupla execução. Muitos moradores aqui, também moradores acompanhando toda a movimentação policial aqui na Rua Rui Barbosa. 24 Horas Notícias, segue aqui acompanhando toda a movimentação e em breve traz mais detalhes desta dupla execução aqui em Santa Maria.